A explosão de uma adutora de água da Manaus Ambiental na madrugada desta quarta-feira 22 de agosto comprometeu três residências da Rua do Bombeamento, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital. Com a forte pressão, a água invadiu as casas provocando prejuízos com a perda total de utensílios domésticos. Acordado com uma grande zoada e o pessoal gritando porque os apartamentos da parte de baixo da minha casa tem três apartamentos e estava o pessoal gritando e nós tivemos que arrombar as portas porque alguns estavam dormindo ainda, inclusive uma senhora de 80 anos de idade. Não deu para salvar nada, foi muito rápido, meu irmão foi muito rápido, foi afetada essas três casas. Aqui foi mais afetada, perdemos tudo e nem do quarto as crianças conseguiam sair que a porrada d'água era muito grande, aí quando encheu pela janela que a porta conseguiu empurrar e abriu e elas conseguiram correr e sair para fora de casa. Segundo o diretor de operações da Manaus Ambiental, Juscelio Souza, a concessionária está prestando apoio às famílias e informou reparação dos danos causados pelo vazamento. Desde as duas da manhã, momento em que aconteceu, uma, duas horas da manhã, viemos todos para cá com a equipe, com a nossa equipe e demos todo o suporte para os moradores onde houve a invasão da água. Já fizemos o levantamento dos bens que foram danificados e vamos repor tudo novo, tudo de boa qualidade para não ter problema para eles. Por conta do problema, a falta de fornecimento de água afetou os bairros Santo Antônio, São Jorge e São Raimundo. A normalização está prevista para amanhã da próxima quinta-feira, 23 de agosto.